E aí, Fran? Que susto do cachorro da mulher que tu foi ele, rapaz? Cê tá louca? Eu tô aqui pensando, analisando, todo dia eu lavo... Tô fazendo o que aí, Fran? Vou lavar a roupa. Tu vem fazer o que é que mora dela, pai? O sabão? Opa! Oxê, 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 oxê! Eu aqui bem desprechei, pensando na vida... O que eu vim fazer? Vim enfilar uma boinha aí. Tem ou tem uma boinha? Tem. Mas tu vai fazer eu e é tu. Eu não. Eu não fiz nada de alguma coisa. O que é que eu vou fazer? Escutei perguntar a você. O que é que o pessoal tá chamando você de franzite? O que é franzite? Tô chamando você agora de franzite. Eu não sei o que ele deve falar mais. É franzite. É franzite. É uma chacota. O que é franzite? Esse povo não tem... Ó, gente, dá o chapéu de pai dela, gente. Aqui é pra mim sair lá fora, pai. Que o sol tá muito quente. Pra não queimar a minha formodura. Aí eu volto o chapéu, tá? Gente, vai lá pra você, ó. É. O sonjão passou... O sonjão passou e ela continua usando chapéu, gente. Não é aqui, minha gente. É pra mim ir lá pra fora. É que pode. Pra não queimar a minha beleza. Vai não queimar o quê? Você tá doido, é? A beleza de Creuza? Queimar a minha beleza, você tá maluco, é? Hum. Tá doida, Amadorista. Aí eu vinha e tava aqui, pergando, diga, pai. Não sei o seu lado. Pira o freio. Só o acelerador. Pra cima. Mas tá faltando uma foto de coragem. Lavar roupa, pai. E é porque nem eu que lá não. Queimava a minha patroa aqui, ó. Que patroa? Aqui, ó. Vixi. Mas tô caçando coragem pra botar a dente pra lavar. Caçando coragem? Caçando coragem pra botar a dente pra lavar. Caçando coragem? Mas rapaz, todo dia, rapaz, todo dia. Rapaz, que negócio é, todo dia a mesma coisa, rapaz. Todo dia, amendo. Todo dia a mesma coisa. Tá da vontade, eu quero dançar logo um forró. E a franzita, é franzita. A pessoa tá vendo você franzita. Que franzita, rapaz? Tô vontade de dançar um forró. Cadê a franzita? Pode dançar um forró por aí? A lavar roupa? Vai, franzita? Não caçando um forró. Que forró? Forró pra dançar de pé de serra. Forró? Sim. Quer ir pro pé de serra? É dançar forró. Que pé de serra é lá? Sei não, de pé de serra. Ele ia com pé e vai numa ferra, rapaz. Ele ia com pé e vai numa ferra. Ele ia com pé e vai numa ferra. Eu não sei não, franzita. Você não sabe de nada. Mas eu tô chamando agora a franzita. Que franzita tá por aí? Eu não sei não. Eu não sei não. Mas se eu pegar a gente com essa conversa aí, rapaz. É um povo tudo desnaturado, desviolado. Chama a franzitinha. Eu tava pensando que hoje é quinta-feira. Quinta-feira? Sim. Não, hoje é terça. Olha o outro. Hoje é quarta, pai. Hoje é terça. Não é terça não, rapaz. Hoje é terça. E eu dizendo assim, hoje é quinta, amanhã... A terça significa quarta-feira. Quarta-feira, né? Eu pensei que hoje é quinta, amanhã é sexta. Sexta-feira, sextou. É. Aí eu pensando que era sexta-feira, amanhã... Vai pra cá. Eu não sei de nada, né? Em breve eu tô viajando. Como é que você vai fazer vídeo? Eu vou atrás de você. Sou. Dessa vez eu vou pegar um bigu. O que é bigu? Carona. Que carona? Que eu não sei o que é carona. Vou atrás. Nem sabia que eu ia no porta-mala, mas eu vou, sabe? Que porta-mala? Do carro. Sai, menina. Eu vou na asa do Urugu. Oxente. Me bota na mala e eu vou junto. Oxente. É tudo que pode passear, rapaz. A Fran não sai desse lugar. Mas eu vou... Eu vou falar com o seu tio aqui. Mas a minha viagem é rápida. É dois dias. Não, mas você vai. Eu vou te dar uma enfera de uns dez dias. Enferas? Vou pro Paraguai, no Estados Unidos. Aí vem o que no Paraguai? Estados Unidos. Foi no bailar, no Paraguai e virou Paraguai agora? No Paraguai. Epa! Lá, que era a bailar hoje. Então a gente vai dançar aquela porra de mim assim. Carro! Não, 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 não. Que negócio de caro ir, né? Que nada, rapaz. Pra dançar um cheiro. Eita lá. Olha a cara da Francite. Mas e aqui? Francite. Aqui já amanhece o dia na elegância, rapaz. Ô, Francite. Você tá pensando que você chega aqui na minha casa? A hora que você chegar aqui... E esse batom seu vermelho? Ixi! A hora que você chega aqui na minha casa, ela tô lá na elegância, rapaz. Você tá pensando que... O que que tem pra se comer nessa bagaça aí? É assim. Tá pra você tutar em sua casa aí? Não. É só chegar assim. Como é que eu tenho que botar freio aqui, viu? Rapaz, eu tava na vontade de comer doce. Antes de ontem eu comi doce. Ah, rapaz, você comeu meu doce quase todo, rapaz. Não, eu comi doce de manhã, gente. E a noite tu comeu na hora da live aqui, viu? Isso. Ou é a noite, eu comi doce. Eu tava com vontade de comer doce. É difícil eu comer doce. Mas quando eu tô com vontade, eu... Mas, rapaz, tu comeu meu doce todo dia, pai. Você não quer que... Eu agora, quando eu fizer agora, não vou nem avisar. Vou aguardar esse conselho de minha vida. Não, mas não chega pra mim esse negócio de franzita. Que o pessoal agora chama você agora franzita. Que franzita, pai? Oi, franzita, é franzita. Que franzita, rapaz. Meu nome é Fran. Fran, 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 Fran. Fran, 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 Fran. Fran, 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 Fran. Fran, 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 Fran. Fran, 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 Fran. É um ponto sem estupro. Rapaz, tu vai agora. Rapaz, deixa eu lavar minha roupa, pai. Eu tô deixando o senhor lavar. Tu deixa desse jeito, rapaz. Enchendo minha paciência. Caçando o pé de conversa. Caçando o pé de conversa. Não dá vontade de tocar em torno da senhora. Ô, Fran, mas tu é baixinha, né, Fran? Baixinha, rapaz. Olha a altura que eu sou... Eu sou baixinha, mas o braço é pesado. Nossa, eu tenho de ficar de... Ó, 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 tá vendo? Eu tenho de ficar aqui, ó. Eu peguei ela bem, tá vendo? De joelho, tá vendo? A cara dela. Rapaz, não dá vontade de eu soltar o braço pesado nas urelhas, rapaz. Tu é doido, minha gente. Mas, minha gente, vocês querem levar pra ir mais vocês pra vocês aí? Não, ninguém não me quer, não. Mas não, rapaz. Nem de dia, nem de hora nenhuma. Liga de quem sabe. Comeu o meu doce todinho. Comeu o meu... Mas, rapaz. Viu, gente? A frela é tão alta, sabe? Que eu tenho de ficar aqui, ó, com o joelho no chão pra fazer um vídeo com ela. Ainda chegou com a hora mais deslavada. Dizendo que quer almoçar aqui em casa. Mas, rapaz. Chama a Franzitinha. Tem que ir posto com um negócio desse. Chama a Franzitinha. Tu não comprou comida, não? Hã? Tu não comprou comida, não? Eu não. Aí tu veio pra comer aqui? Se eu moro só pra fazer comida, eu como na rua. Mas hoje eu vim a moça aqui hoje. Ah, é? E aqui tá pensando que é a casa de Mãe Chita, é? A casa de Mãe Joana. E é? Ah! Não é de graça? Foi de graça. É de graça? É de graça. Depois uma cipuana. A graça acidou. A graça acidou. Que é tudo de graça. Que graça, rapaz. Toma juiz nessa cabeça. Vai lá e franzita lá. Vai lá e franzita lá. Eu vou botar um cadeado nesse portão. Vou botar um cadeado nesse portão pra todo mundo entrar aqui dentro. Cadeado no portão? Vou botar. Porque quando eu penso que eu tô só, quem chega? Misericórdia. Por que? Eu vou ter esse cadeado. Porque tu já chega caçando confusão, mas... Pronto, já faltou a coragem de lavar. Eu não vou lavar mais agora. Por que não ia lavar? Porque tu reencheu minha paciência. Agora eu vou fazer o quê? Que paciência? Agora sabe o que eu vou fazer agora? Ô Fran, agora tu é alta demais, viu Fran? Misericórdia. Você tá te incomodando com a minha altura, rapaz. Olha a altura tua, Fran. Eu tenho que ficar com o joelho aqui no chão. Mas pega a cara da Fran. Mas o tamanho não quer dizer nada não. E o que vale é o topo na sureia que dói pesado. E pra que esse batom? Ele tá fazendo a pinta silva com esse batom. Bem, em casa eu tinha um passo que chamava a pinta silva. Ele fazia só assim, ó. Papai! Chama a pinta silva. Eu vou usar o quê? Chama a pinta silva. Se eu usar, eu teco ou tudo fala? É a moral. É franzita. Que franzita, rapaz? Meu nome é Fran, rapaz. Franzita. Eu vou procurar um apelido ali. Franzita. Entendeu? É um apelido, Franzita. Um apelidamento tu vai ver. É franzita agora. Tu não vai ver o que eu vou fazer com você. Chama a franzitinha. Chama a franzita. Sabe o que eu vou fazer agora? Ah, franzita. Comida pra eu comer. É? Opa, volta pra cá. Quando é que você vai? Caçar o que comer. Quem é caçar o que comer sou eu. E é, franzita? Vou fazer sabe o quê? Nada. É? Falou, gente. Se inscreve aí, ó. No canal do Paio do Brasil. Paio do Brasil e Fran. Deixa aquele likeão, ó. Compartilha, gente. É franzita, não. É franzita. Não vá por ele, não. Ó. Paio do Brasil e franzita. Olha os raios dela de trevesa. Olha os raios dela de trevesa aqui. 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 Parecendo a Pinta Silva. Que Pinta Silva. Pinta Silva. Vamos lá. É nóis, galera. Tamo junto. Depois de hoje é nóis de novo. Nessa bagaça. Vamos que vamos. Compartilha. Deixa o like. Paio do Brasil e Fran. É nóis dessa bagaça. Ô, gente. Fui.